A CIDADE NO BRASIL Eu falei, eu menti, eu chorei, eu soube dizendo Eu falei, eu menti, eu chorei, eu soube dizendo Que ela mora no meu peito E eu moro vizinho a ela E eu fico desse jeito Pensando nos beijos, nos carinhos dela Carolina, Carol, Carol, Carolina Bela Foi numa tarde de domingo Que alguém perguntando por ela chegou Deixando meu coração tristonho E se o mato morrendo de amor Eu falei, eu menti, eu chorei, eu soube dizendo Eu falei, eu menti, eu chorei, eu soube dizendo Que ela mora no meu peito E eu moro vizinho a ela E eu fico desse jeito Pensando nos beijos, nos carinhos dela Carolina, Carol, Carol, Carolina Bela Carolina, Carol, 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 Carolina Bela Carolina, Carol, 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 Carolina Bela A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL